O destino deve estar nos olhando Com aquela cara de quem diz Eu tentei juntar vocês dois O destino deve estar nos olhando Decepcionado Que pena, que pena Que a gente estragou tudo Por que pensamos tanto em ser perfeitos E os perfeitos não sabem nada A gente estragou tudo Por apontar os trânsitos nossos erros E os erros vão sempre estar aqui O destino deve estar nos olhando Com aquela cara de quem diz Eu tentei juntar vocês dois O destino deve estar nos olhando Decepcionado Que pena, que pena O destino deve estar nos olhando Com aquela cara de quem diz Eu tentei juntar vocês dois O destino deve estar nos olhando Decepcionado Que pena, que pena A gente estragou tudo Por que pensamos tanto em ser perfeitos E os perfeitos não sabem nada A gente estragou tudo Por apontar os trânsitos nossos erros E os erros vão sempre estar aqui Não foi amor E o que faltou Foi o que então? Não me pergunte não Não me pergunte não Não foi amor E o que faltou Foi o que então? Foi o que então? Não me pergunte não Não me pergunte não Não me pergunte não Não me pergunte não